Boa tarde a todos, hoje vamos realizar o sorteio do edital número 71 de 2017, agora são 1 hora e 38 minutos, dia 22 de setembro de 2017. Antes vamos repassar aqui o edital, o item 5, que fala que são ofertadas 25 vagas para a oficina. Na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das memas se dará mediante sorteio dos candidatos inscritos que preencheram os requisitos desse edital. Nesse edital nós tivemos 27 habilitados para os sorteios para 25 vagas, então vamos realizar o sorteio. Então aqui temos a lista dos 25 primeiros e aqui a lista de espera. Só lembrando aqui no final que temos a semente utilizada, que é para fins de auditoria, quando se o candidato quiser realizar. Damos então por encerrado o sorteio. Damos então. Damos. Damos.